Já falando em economia, começa hoje o pagamento do Auxílio Brasil, benefício que substitui o Bolsa Família. São 14 milhões de famílias com direito a receber. Vou chamar na tela aqui a Cris Otaviano, que vai nos trazer as informações. Já que parece, Cris, bom dia para você, que não precisa de nenhuma adaptação, não precisa de nenhuma inscrição. Parece que o calendário segue o mesmo do Bolsa Família, é isso? É isso mesmo, viu, Porta? E Auxílio, que também representou uma integração em bancarização digital, mas a gente fala disso logo mais, viu? Então, importante é dizer que começa hoje o pagamento do novo Auxílio Brasil. A gente, então, deixa de pagar o que fica sendo o extinto Bolsa Família e as pessoas que estão no cadastro do Bolsa Família passam a receber esse novo benefício que agora passa a ser chamado de Auxílio Brasil. O valor, nesse primeiro momento, deve ser em média de R$ 217. No mês que vem, deve haver uma alteração para se chegar aos R$ 400, que está, então, comprometido pelo governo federal no primeiro anúncio em que se falou a respeito desse novo Auxílio. É que, nesse instante, a gente ainda não teve aprovada a PEC dos precatórios que vai disponibilizar aí orçamento para que seja pago este benefício. Então, você que recebe Bolsa Família já passa, a partir desse mês, a receber o novo Auxílio Brasil. Tem que fazer alguma coisa? Não, não tem que fazer nada. Com o mesmo cartão que você recebeu o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, você vai receber o Auxílio Brasil. Se você quer checar se você tem direito a receber esse novo benefício, você pode entrar no aplicativo do Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, que é usado pelo pessoal que vinha recebendo o Auxílio Emergencial, ou você pode baixar o novo aplicativo, que já está nas lojas online, do Auxílio Brasil. Também, no Data Prev, que é o site da Previdência do Governo Federal, você consegue checar ali se o seu nome está. E quem que está dentro dessa lista? As pessoas, como eu disse, que recebiam o Bolsa Família. Eu recebia Auxílio Emergencial. Vou automaticamente receber o Auxílio Brasil? Não necessariamente. Não é todo mundo que vinha recebendo o Auxílio Emergencial que passa a receber um novo Auxílio imediatamente. Aliás, vai haver uma baixa de pelo menos 20 milhões de brasileiros que vão precisar entrar no Cadastro Único do Governo Federal para passar a receber esse auxílio. E como que eu entro nesse Cadastro Único se eu não fazia parte dele? É preciso procurar o Serviço de Assistência Social da sua região, o CRAS, para fazer ali a inscrição e esperar na fila para ver se você vai ser hábil a passar a receber também o Auxílio Brasil. Porta. Pois é, aí mais uma providência burocrática que a gente espera que não atrase o acesso aos benefícios, já que as pessoas estão precisando. A gente vem falando bastante aí de economia e de necessidade de renda, já que a inflação está alta, os preços estão altos também, claro, por causa da inflação. E aí a gente precisa desses auxílios.